Eu ainda nem acredito que isso aqui está sendo real, mas assim, eu só consigo enxergar o cuidado e o amor de Deus, porque antes mesmo que eu sonhasse, que eu acreditasse que isso um dia ia acontecer na minha vida, Deus já falava comigo a respeito disso. E eu achava que eram só sonhos, porque eu nunca acreditei que existisse alguém tão gentil, tão amoroso, tão rabugento, mas com qualidades que suprem e qualquer defeito. E muitas outras qualidades que eu ficaria aqui dois dias só para citar elas. E é surpreendente como Deus faz as coisas, porque eu me lembro quando as pessoas riam, quando a gente falava, quando perguntavam, cara, o que que o pedraceu? E a gente falava, a gente está orando, e ninguém entendia, ninguém entendia o porquê da espera, ninguém entendia o que era orar. Mas a única coisa que eu posso dizer é que nenhuma dessas pessoas tem noção do quanto isso vale a pena. E eu só queria agradecer por você me amar, por você me cuidar, e eu dizer o quanto eu amo tudo o que você faz por mim, toda a nossa cumplicidade, todas as nossas gargalhadas, principalmente te agradecer por nunca desistir de mim. Quero ter você pra ver quando acordar e recomeçar em todas as manhãs. Eu gosto da ideia de envelhecer com você, eu gosto de saber sobre o que pensa às vezes sem dizer. Quero ter você nos dias mais incertos, só pra me esconder na paz de um abraço teu, ver a imensidão com um sorriso aberto, até o fim de tudo e tudo se acabar. Eu gosto da ideia de envelhecer com você. Eu gosto da ideia de envelhecer com você, eu gosto de saber sobre o que pensa às vezes sem dizer. Quero ter você pra ver quando acordar. Ver o céu se abrir ou diluir em chuva Quero ter você pra ver quando acordar Até o fim de tudo e tudo se acabar Até o fim de tudo e tudo se acabar Quem diria que aquele cara que chamavam de fofo e menino estressado estariam casando, não é? Olha como Deus foi bom comigo, pedi, pedi e Ele me deu você, a mulher mais maravilhosa de todas Muitos acham que casamos do dia pra noite, mas poucos sabem o que vivemos pra chegar até aqui Hoje se encerra um ciclo em início de novo, um ciclo de promessas Onde a primeira se cumpre agora com o casamento Que é muito mais do que um sonho nosso, mas um sonho que nasceu primeiro no coração de Deus Agora que encontrei a dona da guarda-chuva amarela, eu já posso contar pros nossos futuros filhos como eu conheci a sua mãe Eu te amo Marido e mulher Pode beijar a noiva, Pedro E para aí pra foto, pra ficar bonita Marido e mulher Marido e mulher One night, one chance, let's go So can we take just a moment, can we take just a moment With you right next to me So can we take just a moment, can we live in the moment Right now, you're all there to me I don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.